Menina Menina Não posso mais viver Tão longe de você Venha me socorrer Quero ter você aqui Diga que me quer também Sonho com amor sem fim Sofro por você, meu bem Esteja onde você estiver Serei seu até morrer Escreva alguma coisa qualquer Acabe com o meu sofrer Menina Quando te conheci Cupido me flechou Algo em mim mudou Menina Não posso mais viver Tão longe de você Venha me socorrer Quero ter você Quero ter você aqui Diga que me quer também Sonho com amor sem fim Sofro por você, meu bem Esteja onde você estiver Esteja onde você estiver Serei seu até morrer Escreva alguma coisa qualquer Acabe com o meu sofrer Menina Quando te conheci Cupido me Cupido me flechou Cupido me flechou Algo em mim mudou Menina 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 Não posso mais viver Não posso mais viver Tão longe de você Menina Não posso mais viver Não posso mais viver Não posso mais viver Quero o seu sorriso triste O teu olhar distante Que já foi de outro Quero ser os seus desejos Que invade os seus sonhos E lhe cobrir de beijos Quero, quero ter os teus carinhos Para mim Logo, logo, logo Essa tristeza terá fim Quero, quero ter os teus carinhos Para mim Logo, logo, logo Essa tristeza terá fim Quero ser a brisa mansa Que roça o seu rosto E agita seus cabelos Quero ser os seus desejos Que invade os seus sonhos E lhe cobrir de beijos Quero, quero ter os teus carinhos Para mim Logo, logo, logo Essa tristeza terá fim Quero, quero ter os teus carinhos Para mim Logo, logo, logo Essa tristeza terá fim Quero, quero ter os teus carinhos Quero ter os teus carinhos Quero ter os teus carinhos Quando a gente pensa ser Que o amor é pra valer Bye, bye Bye, bye Ela diz que ama outro E a minha mata um pouco Bye, bye Bye, bye Bye, bye Mais um dia vai pintar Alguém que queira me amar Nunca mais vou escutar Bye, bye Bye, bye Bye, bye Quando a gente pensa ser Que o amor é pra valer Bye, bye Bye, bye Ela diz que ama outro E a minha mata um pouco Bye, bye Bye, bye Bye, bye Mais um dia vai pintar Alguém que queira me amar Nunca mais vou escutar Bye, bye Bye, bye Bye, bye Bye, bye Bye, bye Solidão bateu em mim Quando eu lembrei você Bons momentos que tivemos Não é fácil te esquecer Eu recorto com saudade Dos seus lábios, dos seus beijos Dos carinhos que trocamos Foram só felicidade Hoje sem você Meu mundo é triste A saudade ainda existe E dói demais só por te amar Hoje sem você Meu mundo é triste A saudade ainda existe E dói demais só por te amar Música Música Solidão bateu em mim Quando eu lembrei você Bons momentos que tivemos Não é fácil te esquecer Não é fácil te esquecer Eu recorto com saudade Dos seus lábios, dos seus beijos Dos carinhos que trocamos Foram só felicidade Música Hoje sem você Meu mundo é triste A saudade ainda existe E dói demais só por te amar Música Hoje sem você Meu mundo é triste A saudade ainda existe E dói demais só por te amar Música 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 Me disse adeus Oh, oh, oh Foi Foi tão difícil Quando você Me disse adeus Oh, oh, oh Tudo que era lindo Terminou Nosso amor se acabou E eu não pude acreditar Fomos tão felizes Tanto tempo Seu amor foi como o vento Que se foi pra não voltar Foi Foi tão difícil Quando você Me disse adeus Oh, oh, oh Foi 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 tão difícil Quando você Me disse adeus Oh, oh, oh Oh, oh, oh Música Foi, foi tão difícil Quando você me disse adeus Foi, foi tão difícil Quando você me disse adeus Oh, oh, oh Tudo que era lindo terminou Nosso amor se acabou E eu não pude acreditar Fomos tão felizes Tanto tempo Seu amor foi com o vento Que se foi pra não voltar Foi, foi tão difícil Quando você me disse adeus Oh, oh, oh Foi, foi tão difícil Quando você me disse adeus Oh, oh, oh Vai, vai, vai Música O seu olhar me fascina, você é os sonhos meus Eu vivo por você menina, não quero ouvir seu adeus O seu olhar me fascina, você é os sonhos meus Eu vivo por você menina, não quero ouvir seu adeus Me lembro daquela tarde, quando peguei em sua mão Eu estava tão contente, e senti grande emoção Você sorria e chorava, em meus olhos a olhar E cada vez mais despertava, a chama ardente de se amar O seu olhar me fascina, você é os sonhos meus Eu vivo por você menina, não quero ouvir seu adeus Eu vivo por você menina, não quero ouvir seu adeus O seu olhar me fascina, você é os sonhos meus Eu vivo por você menina, não quero ouvir seu adeus O seu olhar me fascina, você é os sonhos meus Eu vivo por você menina, não quero ouvir seu adeus Me lembro daquela tarde, quando peguei em sua mão Eu estava tão contente, e senti grande emoção Você sorria e chorava, em meus olhos a olhar E cada vez mais despertava, a chama ardente de se amar O seu olhar me fascina, você é os sonhos meus Eu vivo por você menina, não quero ouvir seu adeus Eu vivo por você menina, não quero ouvir seu adeus Eu vivo por você menina, não quero ouvir seu adeus Eu vivo por você menina, não quero ouvir seu adeus Eu vivo por você menina, não quero ouvir seu adeus Eu vivo por você menina, não quero ouvir seu adeus Eu vivo por você menina, não quero ouvir seu adeus Eu vivo por você menina, não quero ouvir seu adeus Eu vivo por você menina, não quero ouvir seu adeus Eu vivo por você menina, não quero ouvir seu adeus Eu vivo por você menina, não quero ouvir seu adeus Eu vivo por você menina, não quero ouvir seu adeus Eu vivo por você menina, não quero ouvir seu adeus Eu vivo por você menina, não quero ouvir seu adeus Um beijo eu lhe dei Quando você partiu Um beijo eu lhe dei Quando você partiu Você foi pra longe Para estudar Numa faculdade Você quer se formar Agora vou ficar Vendo o tempo passar E esperando o dia Em que você vai voltar Agora quero sonhar Com os seus olhos, seu jeito de olhar Com os seus lábios que sabem beijar Acorda e eu começo a chorar Agora quero sonhar Com os seus olhos, seu jeito de olhar Com os seus lábios que sabem beijar Acorda e eu começo a chorar Um beijo eu lhe dei Um beijo eu lhe dei Quando você partiu Um beijo eu lhe dei Quando você partiu Você foi pra longe Para estudar Numa faculdade Você quer se formar Você quer se formar Agora vou ficar Vendo o tempo que eu lhe dei Vendo o tempo passar Com os seus olhos, seu jeito de olhar Com os seus lábios que sabem beijar Acorda e eu começo a chorar E eu começo a chorar Eu começo a chorar Com os seus olhos, seu jeito de olhar Nesse mundo incerto Vou caminhando Vou caminhando A procura do amor Vou caminhando A procura do amor Quando o sol se vai A noite vem Minha tristeza aumenta Minha tristeza aumenta Por não ter alguém Vou caminhando A procura do amor Vou caminhando Vou caminhando A procura do amor Mais de passo em passo Vou encontrar Alguém Alguém que me queira E sai pra me amar Vou caminhando Vou caminhando A procura do amor Vou caminhando A procura do amor A procura do amor A procura do amor A procura do amor Mais de passo em passo Mais de passo em passo Vou encontrar Alguém que me queira E saiba me amar Vou caminhando Vou caminhando Vou caminhando A procura do amor Vou caminhando A procura do amor Menina lá da minha escola Que comigo está a estudar Tenho um amor muito grande Mas não posso lhe confessar Sei que você já tem outro No seu caminho Por isso eu vivo sofrendo E chorando baixinho Tão perto de você Mas tão longe do seu coração Sofro calado e contenho A minha emoção Menina lá da minha escola Que comigo está a estudar Tenho um amor muito grande Mas não posso lhe confessar Sei que você já tem outro No seu caminho Por isso eu vivo sofrendo E chorando baixinho Tão perto de você Mas tão longe do seu coração Sofro calado e contenho A minha emoção A minha emoção A minha emoção Linda morena Linda morena Linda morena Linda morena Quando eu te conheci Logo senti que algo ia acontecer Teu jeito lindo chamou minha atenção E o teu olhar balançou meu coração Ai morena Dona do meu coração Chega pra perto Quero sentir o seu corpo Que me deixa quase louco E me acende de paixão Ai morena Dona do meu coração Chega pra perto Quero sentir o seu corpo Que me deixa quase louco E me acende de paixão Ai morena Dona do meu coração Chega pra perto Quero sentir o seu corpo Que me deixa quase louco E me acende de paixão Ai morena Dona do meu coração Chega pra perto Quero sentir o seu corpo Que me deixa quase louco E me acende de paixão Ai morena Dona do meu coração Chega pra perto Quero sentir o seu corpo Que me deixa quase louco E me acende de paixão Ai morena Dona do meu coração Chega pra perto Quero sentir o seu corpo Que me deixa quase louco E me acende de paixão E me acende de paixão